E eu quero saber como foi que você, na sua criatividade mil, inventou de colocar maquiagem num depósito de farinha. Que não é só um depósito de farinha, né? É um comércio local, assim, vende várias coisas. Mas a gente chama de depósito de farinha porque é o grande boom do comércio. Como foi que você decidiu assim? Você acha que cabe? Na verdade foi assim. Eu sempre fui muito vaidosa desde pequena. Mãe sempre fazia pedido de maquiagem pra mim na revista da Avon. Amo. Fazia horrores também. E aí eu amava. Eu sempre fui muito vaidosa. Era isso que eu ganhava de presente de aniversário. E na época era... A gente acompanhava muito os youtubers. Sim, que tava começando. E eu já... Dessa época eu já conhecia a Bruna Tavares. Que ela maquiava só o olho dela. Eu tinha muito interesse de comprar os batons. Aí eu disse, ah mãe, eu... Aqui tem tanta pouca opção. E se eu comprasse uns batons pra revender? Amanhã eu acho que vai dar certo. Tá certo. Aí fui eu no site da Bruna Tavares. Era TB Make na época. O batom era uma fortuna. Cara, isso até hoje é um pouco... Não, mas na época, pra você ter uma noção, eu vendi cada batom por 50 reais. Eu comprei oito batons. É assim que você começou. Foi, comprei. Comprou um kitzinho de oito e disse, vamos ver. Oito batons, vamos ver. Aí eu tinha uma maletinha, que a mãe guardava os remédios, bem bonitinha. A mãe me deu. Aí eu fui vendendo. Aí vendi ali um pra minha sogra, um pra minha tia. Um cliente que ia chegando no depósito, a mãe ela oferecia. Porque a mãe ela assim, quando eu doi dela, uh, gás. Ela é impulsionadora. Ela gosta. Sim, sim, demais. E aí tá certo. Oito batons. Aí gerou um dinheirinho, achei um site na internet e vi. Mãe, eu vou comprar. E se chegar? E se não chegar? Porque na época era muito recente. Eu muito nova, não sabia comprar na internet ainda. E tinha muita insegurança também, né? Porque tinha muito golpe. Até hoje tem muito golpe, só que hoje você consegue por alguns lugares. Hoje não, porque agora você é uma empresa. Você é um CNPJ. Mas tinha a possibilidade de você comprar e nunca chegar o seu investimento. Inclusive, ainda hoje tem muito golpe, né? Eu acho que até hoje bem menos. Porque dá pra você meio que olhar o site. Tem algum site que tem sede de confiança, embora que pra malandro... Não, eu vejo, por exemplo, Mercado Livre. Que antes todo mundo comprava e levava golpe. Mas hoje não. Todo mundo é ressarcido se não chegar, né? Eles têm essa política nova que é maravilhosa. Da época que levava o golpe mesmo. Nunca levei, graças a Deus. Mas achei ótima essa criação de devolver o dinheiro. Tipo, eles dão uma segurada no dinheiro uma semana. E aí se você reclama, eles devolvem justamente por isso. Porque existia muito golpe na internet. Não é que não existe, mas antes era mais fácil. Aí eu fui e acabei comprando outras coisinhas. Aí fui comprando, fui comprando. E aí tinha uma pessoa próxima em São Paulo. Comprou várias manquiasis e me mandou. Aí eu lembro que duas tias minhas, no meu aniversário de 15 anos, elas juntaram dinheiro e compraram uma maleta pra me dar de presente maior. Eu comecei atendendo no depósito assim. Uma maleta pra você guardar os produtos. Sim, pra eu guardar os produtos. Aí foi crescendo, foi crescendo. E aí quando foi no São João de 2019, creio eu que sim. São João de 2019. Antes disso de São João de 2019. Montamos uma prateleira num cantinho. Uma prateleira de vidro. Eu lembro. Uma prateleira de vidro. Tá certo. Aí meu irmão foi me deu a ideia. Por que que a gente não bota um balcão aqui? E aí a gente faz assim e a gente monta uma loja nesse canto. Um expositorzinho de vidro colado na parede. Aí eu na minha cabeça, esse negócio não vai dar certo. Ele disse, vai, vai dar super certo. Botamos um balcão. E aí botamos um balcão, aí tinha uma vitrine, aí a Tracta foi, me mandou um armário. E assim a gente foi crescendo. E a Tracta era o auge na época. Porque assim, eu lembro que era mais acessível e tinha uma saída boa. E eu amava, porque a base da Tracta, mamãe, é um reboco. E pra mim que tem essa pele, era incrível. Eu amava. Ah, eu fiz muito bem o nome de Tracta na cidade. Ajudou bastante, minha linda, porque eu só comprava lá também Tracta. Aí nós fizemos lá. Aí quando foi... Pra eu chegar a montar a J.S. Deluxe, né? Que era esse nome que carregava. Eu vou contar a história do J.S. Deluxe, do nome. Tá tudo. Gente, do nome foi assim. Tinha uma menina na cidade que ela era bem famosinha. E aí ela fez o aniversário dela de 15 anos. E o tema do aniversário era Deluxe Prime. Achei lindo o Deluxe. Só que ninguém sabia falar o Deluxe. É. Aqui o povo tem um pequeno problema com a conotação internacional. Mas eu achei muito riquíssimo. Deluxe Prime. Eu não fui convidada pro aniversário, né? Mas eu achei uau. E o J.S. Porque eu sempre gostei de remeter meu nome, né? De carregar isso pra mim. E aí eu botei J.S. Deluxe. É tanto que depois apareceram outras lojas com as breviaturas antes. J.S. Juliana Santana. Vocês já sabem. Mas pra alguém que tá assistindo esse vídeo. Que talvez não conhecia a história dela só pra... Justamente. Aí quando foi... No finalzinho de... No finalzinho não. Tinha passado São João em agosto, mais ou menos. Eu tive um problema com a Tracta. No mês de junho. Minha mercadoria não veio. E aí eu tava muito frustrada. Só que como minha mercadoria não veio. Eu tava conseguindo vender TB Make. Que era o quê? Base para... Pausa para feministas. Que era da Bruna Tavares. A da Sereia. E eu consegui vender pra muita gente que gostava de Tracta. Tá certo? Quando eu faço a... A propaganda de Bruna Tavares. Venderam Bruna Tavares. A empresa me mandou uma foto da frente do depósito. Aí na frente do depósito tava um primo meu. E tinha uma semente de capim. Não era época de safra. Então aquela foto já era antiga. É. Foi sábia. Pra quem não entende. O depósito a gente entra, né? Aqui, a porta do depósito é aqui. A gente entra, né? A minha loja, ela era num cantinho assim. E pra cá é o depósito. Era um espaço bem compacto mesmo. Mas dava pra colocar tudo direitinho. Dava, dava. Eu ainda não entendo como é que eu encaixava tanta coisa. No balcão, embaixo do balcão. E aí, a empresa me mandou uma mensagem. Oi, tudo bom? Tudo bom. Você conhece de quem é essa loja? Eu desconheço. Até porque na frente do depósito, do lado direito, tinha um banner. Tinha um banner com minha foto falando que a JS Deluxe era lá. E aí, eu disse, conheço. Por quê? Ela disse... Aí, eu disse, por que está em Euclides? Porque eu pensei que ela tinha de me visitar. Porque eu nunca recebi visita do representante da Bruna Tavares. E aí, ela disse, não, é que a gente tá com problema. Eu disse, oi? Que problema, meu amor? Então, na época, muito leiga também, eu comprava na empresa. E eu só colocava uma devida porcentagem. Eu não sabia que a empresa, ela tinha uma política de venda. Na verdade, eu não fui orientada. Um preço estipulado, né? Sim. E aí, na época, o comércio de Euclides muito pequeno, eu só recebi a seguinte informação. Eu disse, olha, a empresa, infelizmente, ela vai ter que parar de te fornecer Bruna Tavares. Eu disse, por quê? Não, porque chegou uma pessoa e ela fez uma acusação falando que você tava vendendo os produtos muito abaixo. E ela só disse, ou ela numa casa de farinha, ou nós que somos uma rede de lojas. Nossa Senhora. Eu lembro como se fosse hoje ela falando comigo. Eu tinha acabado de sair. Eu tava tomando, tinha terminado de tomar banho que eu tinha ido pra academia nesse dia. Ela tava penteando meu cabelo em frente à minha penteadeira. Quando eu li que a empresa ia parar de me fornecer. Mas eu chorei tanto, chorei tanto. Eu passei uma semana, uma semana chorando. Eu não pisava no meu cantinho da loja, assim, decepcionada. Porque, na minha cabeça, não necessitava de tanta maldade de... Eu acho que o que me doeu mais foi falar dessa questão assim, você escolhe. Ou eu que sou uma loja, ou ela que é num depósito de farinha. Eu posso imaginar decepção. Ela me desqualificou, assim, de maneira muito grande, sabe? Eu fiquei decepcionada, decepcionada mesmo. Por tamanha maldade. Também por ser muito nova. E por não esperar tanta maldade das outras pessoas. Porque eu nunca fui maldosa dessa forma, entendeu? E aí, com o passar do tempo, assim... Cancelou? Parou mesmo de fornecer pra você? Não. Continuou fornecendo? Na verdade, eu parei de pedir. E aí, quando trocou o representante, eu fui, conversei, expliquei o que tinha acontecido. Eu pedi desculpa à empresa, o que tinha acontecido. Mas que o supervisor não tinha mais interesse de me vender. E aí, eu tava triste porque no São João eu tinha feito o nome da marca. E aí, o que é que eu faço? Ou seja, eles também não levaram em consideração o trabalho que você desenvolveu pra colocar o nome da marca deles em ascensão na cidade. Porque, até então, a gente não tinha acesso nem à marca, nem ao conhecimento da qualidade do produto. E fora que, na época, não tinha tanta loja de maquiagem aqui na cidade, entendeu? Não, isso é isso. Vale se salientar que era uma época... Porque, assim, pra quem hoje vê a sua loja, tantas outras lojas vendendo maquiagem... Hoje em dia, cursos de maquiagem muito disponíveis. Gente, antigamente, era difícil você aprender a se maquiar. Você ia pro YouTube, ver tutorial. O tutorial nunca saía com a maquiagem que você testava. Porque a menina do tutorial tava usando Chanel e Dior. E você tava usando Avon. Sem botar uma aguazinha ali na base pra dar uma fixação e uma pigmentada. Ai, perdão, meu Deus. Desculpa, gente, um agafe. E era muito limitada mesmo a quantidade de lojas, as possibilidades também. As marcas não eram famosas. Marca famosa aqui no interior, pra quem não lembra. Porque, talvez, muitos telespectadores sejam de uma nova geração. Marca famosa aqui era Avon. Marca famosa aqui era Natura. Tipo, vendia-se coisas muito... Peculiarezinhas, assim. Mas muito genéricas. E quando Juliana começou, eu acho que você não foi a primeira loja. Mas foi uma das primeiras lojas a focar no ramo exclusivamente de maquiagem aqui, né? Foi, sim. Porque maquiagem comprava-se muito também em farmácia. Pra você ver como era aquele negócio que, tipo, não tinha essa visibilidade. E as pessoas também não se maquiavam tanto naquela época. Não, não. Eu lembro que quando eu saía, porque eu sempre, desde que me entendo por gente, me maquiava pra poder cobrir as imperfeições da pele. A pele é das acnes, que minha pele é oleosa e acneica. Era difícil e assustava, assim, entre aspas, as pessoas. Porque as pessoas aqui não tinham, de fato, o hábito de se maquiar. Não tinha esse negócio de fazer o olho gatinho, que eu sempre gostei. Então, todo mundo já ficava naquele negócio. Então, quando você começou, foi... Você deu, não vou dizer sorte, mas, de certa forma, também sorte. Porque quando você começou, também já tava no boom de uma virada pra esse comércio. Pra esse estilo de empreendimento, né? Em 2019 mesmo, minha mãe vendo toda a minha angústia, né? A gente foi na loja de alguns amigos. E aí ela foi, conversou com ela e perguntou se não tinha como dividir o ponto. Sou muito grata à Júcia Agnaldo, onde eu montei a minha primeira loja. Porque, assim, o espaço era deles. E eles dividiram esse pedaço comigo. E eu fui, levantei parede, botar lâmpada e faz armário, faz isso, faz aquilo. Investimentos mil, pra poder ficar bem a cara da J.R.S. Eu investi um dinheiro que eu nem sabia que eu tinha, na verdade, né? A gente faz essas coisas. Depois que eu fico com o lote de dinheiro, de onde saiu? Quando a gente quer, parece que Deus prospera. Eu esses dias tava fazendo essa contabilidade também. Eu disse, eu não tenho esse dinheiro aqui, que eu investi nisso aqui. Onde foi que eu achei? Mas saiu. Trabalhei igual a condenada. Mas é isso, parece que Deus veio assim e disse, não, meu amor, você tá realmente com sua energia focada naquilo. Eu vou lhe ajudar. Aí veio setembro, nós inauguramos a loja. Aí nós fizemos o nosso primeiro curso de... A gente fez um workshop. A Jean já tava comigo nessa época. Inclusive um beijo pra Jean, que já estava aqui esperando. Está aqui todas as sextas-feiras, filha. A gente te ama. Eu sou suspeita, né? Somos. Sim, aí... E aí nós fizemos o workshop. Nós colocamos nove pessoas dentro da loja, porque era o que cabia. E ainda coube muito, porque realmente era um espaço... Era bem fininha. Bem adequado. Nove pessoas. Pra três, quatro pessoas. E aí, tá certo. Quando foi em dezembro de 2019, vamos fazer um workshop maior, vamos fazer um workshop maior. Aí chamei Thaís. Thaís Guerra. Grande maquiadora de Euclides. Não tenho o que falar de Thaís. Eu sou muito grata, Thaís. Ela tá em feira ainda, né? Tá, tá em feira. Tá em feira, ministrando cursos. Nós fizemos o workshop. A gente fez até no CDL, no espaço que eles fazem reuniões lá. E de nove pulamos para... Trinta e cinco pessoas. Fora os convidados, trinta e cinco pessoas. Ou seja, quase o quádruplo do primeiro evento. E eu fiz o evento, viu, gente? Eu consegui parceria com a hamburgueria. Eu pedi... Quase todo mundo saiu com três sacolas de brinde. Eu saí pedindo nas lojas brindes para eu sortear. Foi incrível, foi incrível. Chegou na hora do evento, Thaís disse, não vou apresentar uma técnica só, não. Vou fazer duas. Segura? Porque na época Thaís estava no auge, muita gente fazia curso VIP com ela. E ela demonstrar lá. E era um curso que era acessível para o Nomútil. Então ela estava dando de graça... Isso, duas técnicas. No meio de um workshop seu. Isso. E assim, foi incrível, incrível. Eu lembro que o rapaz da CDL estava tão cansadinho, coitado, que a gente saiu quase um e meia da manhã, né? E ele fazia bem assim, já vai terminar. Eu disse, mais meia hora. Eu passava, ele tá terminando, só mais um pouquinho. Tadinho. Eu não podia dizer ele que ia terminar tarde, né? Ele também nem podia parar o workshop no mês. Justamente. Ele ia falar, não, filha, vamos fechar aqui. Aí, tá certo. Eu lembro que nesse ano, o ramo da beleza, maquiagem em si, ele cresceu 200%. E tá crescendo cada vez mais, né, menina? Isso. Mas, tipo, eu acho que 2019 foi... A chave. A chave. A chave. A chave. A chave.